O molde é esse, a parte do corpinho duas vezes, a parte da cabeça, mãozinhas e pezinhos iguais e a fuça, orelha, rabinho, tá? Bom, então, cortei aqui, tô usando tricoline duas vezes o corpinho, pra essa parte aqui da cabecinha, tô usando duas vezes no soft, pode ser feltro ou tecido também, tá? É que eu tô aproveitando o que eu tenho aqui, então, tô usando o soft. Aqui as mãozinhas e pezinhos eu coloquei quatro vezes duplo, risquei, costurei em cima do risco, então, agora é só recortar. As orelhinhas duas vezes duplo, coloquei, risquei e costurei em cima do risco. A fuça, coloquei aqui, olha, risquei, costurei total. Vou fazer uma aberturinha aqui atrás, né, pra virar a peça. Então, é só recortar, olha, em volta, né? Aqui as orelhinhas. Virar a peça. Mesma coisa, eu vou fazer para os bracinhos e perninhas. Já virei aqui os bracinhos e perninhas, orelhas e a fuça. Nos bracinhos e perninhas, eu vou pôr um pouquinho de enchimento, na orelha não, e na fuça só um pouquinho também. Aí, pra unir aqui a partezinha da cabeça com o corpo, se você não quiser usar tecido estampadinho, você pode tá fazendo tudo da mesma cor, tá? Bom, então, aqui agora, eu vou pôr, né, aqui pelo lado direito, né, aqui também, embaixo, lado direito, eu vou passar uma costura. Mesma coisa, eu vou fazer para esse lado, passar uma costura aqui. Agora, vamos centralizar as orelhinhas, a partezinha que a gente quer, no caso aqui eu usei um lado salmão, outro lado rosinha. Então, eu quero que ele fique o rosa pra dentro, então, eu vou pôr assim, ó, tá? Então, agora aqui, você vai centralizar as duas orelhinhas, olha, os bracinhos, eu vou pôr, terminando aqui na costura, ó, paralelo, já ponho um bracinho aqui, ponho outro aqui. A perninha, você pode tá deixando de lado, né, ou pra frente. Eu vou deixar pra frente, então, eu vou centralizar aqui. Aí, eu olho os lados, tá? Mesma distância aqui, olha, tá? O meio, né, tipo aqui, três dedos, dois dedos, dois dedos, pronto. Centralizei, agora eu vou alinhavar, tá? Então, eu vou pregar aqui as mãozinhas, vou dar um alinhavo nessas peças. Um alinhavinho básico, ó, só pra segurar aqui, se você não quiser alinhavar, você põe um alfinete, tá? Prende. Eu prefiro alinhavar. Então, já alinhavei, eu vou virar aqui pra me tirar o excesso, aqui que sobra, ó, no caso aqui, as orelhinhas. Que fica melhor pra você costurar. Sempre fica passando aqui um pouquinho, né? Esse pezinho também deixa rente. Ficou esse aqui, ó. Bom, então, agora, eu vou vir com essa partezinha, né? Ela vai ficar direito com direito. Vou unir aqui, ó, certinho, ó, essa costura aqui, ó. Essa emenda. E eu vou passar uma costura total. Só aqui embaixo, que vai ficar aberto. Ó, então, eu passei a costura. Vou virar aqui pra vocês verem. Olha, vai ficar esse aqui. Agora, eu vou deixar ele no avesso. E vou colocar essa partezinha, que vamos formar aqui o fundo dele, tá? A partezinha de baixo. É redonda, então, tanto faz onde você começar. Eu vou começar aqui na frente. Tá? Aí, eu vou prendendo aqui, ó, os pezinhos. Venho passando. Quando chegar aqui atrás, eu vou deixar um espacinho, mais ou menos, dos quatro dedos abertos, pra virar a peça, colocar o enchimento, o pezinho, enfim, tá? O rabinho é só virar também. Começar aqui. Costurei, olha aqui, né? E agora, eu vou virar a peça e vamos pro enchimento. Se você quiser uma peça apenas pra decoração, você só põe o plumante. Ou mesmo que você pôr o pezinho também, não precisa você usar como peso de porta. Você pode tá usando como decoração, tá? Olha, então, eu deixei aqui atrás a abertura. Agora, eu vou tá pondo o enchimento aqui em cima. Essa partezinha aqui embaixo, eu usei feltro, tá? Você pode usar e fazer ele também, esses detalhes, onde eu usei o soft e o feltro. É que eu também não tinha o feltro, né, o suficiente pra fazer esses outros detalhes. Então, tô usando aqui, que nem eu falei, o que eu tenho, então, usei um pouco de cada. Olha, então, aqui já tá cheio, ó, coloquei o plumante. E agora, então, por essa abertura, eu vou tá colocando areia. Você pode tá usando areia, pedrinha, pedregulho, areia de aquário, por exemplo, tá? Bom, então, agora, é só colocar aqui areia, que é o seu pezinho. Completa, com o enchimento, se você achar necessário. Olha. Bom, então, aqui, agora, é só vir com os pontinhos e fechar essa abertura. O rabinho, olha, eu vou só dar um nozinho aqui nele. Vou centralizar ele aqui e já vou fechar aqui, eu já vou dando o alinhado e já vou prender o rabinho. Ou você costura e depois você vem e prende o rabinho. A mãozinha, se você não quiser aberto, também, você pode dar um pontinho pra prender. Bom, então, aqui, ele tá pronto. Agora, vamos pôr a fuça e fazer o acabamento. Centraliza aqui, ó. Ó, então, aqui eu fiz uma abertura atrás, né? Por onde eu virei a peça, coloquei o enchimento. Vou centralizar aqui, onde eu quero, um pouquinho pra cima aqui do corpinho. Aí, vou entrar aqui, ó. Tô usando aqui uma linha de bordada. Dois fios, se você quiser usar um botãozinho pra fazer o detalhe, tudo bem. Se não, olha, eu só vou entrar aqui, vou sair aqui, ó. Volta aqui, ó. Já saio desse lado aqui, ó. Sai aqui, ó. Vou voltar aqui no mesmo lugar, aqui, ó. Próximo, ó. Sai aqui atrás, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui, se você quiser, se volta novamente pra destacar mais. Ou, então, aqui eu já vou fazer um acabamento, ó. Então, aqui eu já faço um arremate. Já tá pronto. Pra pregar os olhinhos, você pode usar um botãozinho, você pode usar aquelas pérolas, tá? Eu vou, se você tiver o olhinho, move também. Tem esses botãozinhos, olha, que o pezinho é embaixo. Fica muito bom. Eu vou usar essas pérolas aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui. Eu não fiz ainda o acabamento aqui, então, eu vou entrar aqui abaixo da fuça dele aqui. Vou sair aqui onde eu quero o olhinho. O olhinho vai ser um pouquinho acima da fuça. Pego aqui por cima mesmo. Olha, eu vou voltar aqui. Vou sair aqui abaixo da fuça. Vou fazer o arremate, ó. Fazer o arremate. E vou sair no outro ladinho ali, onde eu vou fazer o outro olhinho. Fazer a mesma coisa, tá? Ó, eu entro aqui, ó. Saio aqui onde eu quero o outro olhinho. Põe a pérolazinha. Faço a passadinha. Desço aqui embaixo da fuça. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Daqui de baixo eu vim por dentro, ó, saí aqui que eu vou fazer a sobrancelha. Então, eu vou fazer um tracinho aqui. Depois eu vou parar esse outro olhinho. Ó. Saio aqui, volto lá embaixo. Faço um arremate. Olha. E pra fazer aqui o acabamento, você pode alinhavar, né, fazer uns pontinhos pra prender, ou cola quente. Eu vou passar aqui, ó, um pouco de cola quente. Vou ler, ó, ficou um acabamento bom. Então, eu vou dar o pontinho que eu falei aqui pra prender a orelhinha. Então, eu vou pegar só a partezinha aqui da orelha. Ó. Aí, você vê onde você quer. Você pode até dar pontinho aqui mesmo na orelhinha. Ou aqui, ó, na peça, tá? Então, eu vou dar um pontinho aqui, ó. Faço mais uma passadinha, um arremate. Então, eu vou dar um pontinho aqui. E tá pronto. Olha aqui, ó. Pode ser um porquinho. Se você quiser, pode colar aqui um lacinho, virar uma porquinha. Pode pôr aqui, ó, um lacinho. Ou cola aqui na frente também um lacinho, ó. Tá? Bom, aí você decora como você achar melhor. Deixa eu mostrar esse outro que eu fiz aqui, olha. Olha. Depois, eu fiz uma sainha. Passei, né? Virei aqui uma vez. Fiz um acabamento aqui embaixo, uma barrinha. Depois, eu fiz outra virada aqui em cima e coloquei, passei um elástico. E virou essa sainha, olha. Ficou esse aqui, ó. Se você quiser fazer também, olha. É só você medir aí, mais ou menos, uma largura aí. Deixa eu medir mais ou menos, pra vocês saberem. Também depende do comprimento que você quer. Seis centímetros, mais a viradinha, você tem que deixar uns oito centímetros por uns oitenta, no máximo, um metro, tá? Uma faixa de oito centímetros, oitenta de comprimento, até um metro no máximo. Aí, depois que você fazer o acabamento, passa o elástico e vai virar esse vestidinho aqui, ó, tá? Bom, então, aqui, eu vou fazer... Olha só. Eu vou fazer o acabamento. Bom, eu vou deixar um porquinho mesmo, então, ele vai ficar assim mesmo. E, então, é isso. Olha como que ficou. Bom, gente, espero que você tenha gostado. Se você gostou e quiser fazer, eu vou estar deixando o molde aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá? Não esqueça aí de curtir o vídeo. E é isso. Beijo. Fui. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal.